São 10 horas e 42 minutos e nós abriremos agora a reunião que vai instalar a CPI da Lagoa da Pampulha e neste momento faremos a chamada do senhor vereador, Sérgio Fernando faz a chamada aí pra nós Vereador Henrique Braga Presente Vereadora Luiz Gonçalves Presente Vereador Braulio Lara Presente Vereador Cleiton Xavier Presente Vereador Jorge Santos Presente Vereador Ramon Bibiano da Casa de Apoio Ainda não está presente, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, presente Então nós passamos agora a eleição do relator, do presidente e do relator desta comissão Eu quero nesse instante, como presidente interino dessa abertura, fazer indicação para presidente e relator desta comissão Quero indicar o Sérgio Fernando como presidente e o Braulio Lara como relator desta comissão Pode correr em discussão? Vereador Henrique Braga Só um minutinho, por favor, que tem uma parte que tem que constar aqui do termo de abertura Eu vou fazer a leitura, aí passo a palavra para o senhor quando for para abrir a discussão Então, havendo coro regimental com a presença dos vereadores Henrique Braga, Luiz Gonçalves, Braulio Lara, Cleiton Xavier, Jorge Santos e Sérgio Fernando Pinho Tavares Declaro aberta a segunda reunião da comissão parlamentar de inquérito constituída para O título da comissão Só um minutinho, nós estamos buscando o título da comissão aqui Da CPI, da comissão parlamentar de inquérito constituída para discutir as questões da Lagoa da Pampulha Esta reunião se destina à eleição do presidente e do relator dessa comissão Fixação de local, dia e horário para a realização das reuniões Primeiramente, apresentação das candidaturas para presidente Declaro aberta a apresentação de candidaturas para presidente Vereador Henrique Braga, o senhor quer fazer a indicação? Eu quero indicar para presidente Vereador Sérgio Fernando Mais alguém quer fazer a indicação? Gostaria de fazer a indicação Sérgio Fernando e relator Braulio Lara Eu fui orientado aqui pela assessoria, nós temos que fazer primeiro a do presidente E depois a gente repete o processo para o relator Presidente Sérgio Fernando Perfeito, mais alguém queria discutir? Então, encerrada a discussão, passamos à votação Como vota o vereador Henrique Braga? Com Sérgio Fernando Como vota a vereadora Luiz Gonçalves? Eu voto no para-presidente Sérgio Fernando Como vota o vereador Braulo Lara? Para-presidente, eu voto no vereador Sérgio Fernando Como vota o vereador Cleiton Xavier? Para-presidente, eu voto no vereador Sérgio Fernando Como vota o vereador Jorge Santos? Sérgio Fernando e o Bambu está gemendo O vereador Ramon Bibiano já se faz presente? Evidentemente, não Então, eu também voto no meu nome para presidir essa comissão Já aproveito para agradecer a deferência de todos os vereadores E, lógico, nós vamos conduzir essa comissão Com todo o compromisso e responsabilidade que o assunto merece Então Então, está eleito para-presidente, está eleito o vereador Sérgio Fernando O qual agora eu passo à presidência desse trabalho Perfeito, agradeço, vereador Henrique Braga E já passamos de imediato à eleição do relator dessa comissão Declaro aberta a apresentação de candidaturas para relator Bruno Lara Eu gostaria de me disponibilizar para a relatoria dessa CPI Enquanto eu faço essa operação em mídia Eu vou apontar no nosso lado Eu vou apontar no nosso lado Eu sou uma indicação de vossa excelência Entendo que o vereador Braulário pode continuar Nem realizar um bom trabalho Ele já começou a realização desse belo trabalho na primeira CPI Então, eu também entendo que o vereador Braulário Tem todas as condições e todos os requisitos Para bem continuar o bom trabalho de relatoria dessa comissão Mais alguém queira se manifestar? Eu indico o Braulário e digo que o Bambu está gemendo Então, eu vou encerrar a discussão E passar a votação para a relator dessa comissão Como vota o vereador Henrique Braga? Braulio Lara para a relatoria Como vota a vereadora Luiz Gonçalves? Braulio Lara Como vota o vereador Braulio Lara? Eu voto comigo mesmo Como vota o vereador Cleiton Xavier? Eu voto pela eleição do vereador Braulio Lara Como vota o vereador Jorge Santos? Voto em Braulio Lara, limpeza da Lagoa, Bambu está gemendo O vereador Ramon Bibiano ainda não se faz presente? Eu também voto para relator dessa comissão parlamentar de crédito No nome do vereador Braulio Lara Sendo assim, declaro eleito como relator dessa comissão parlamentar de crédito O vereador Braulio Lara Passamos agora a definição da data Perfeito, perfeito Pois não Presidente, só para também já agradecer a confiança de todos os pares A gente tem obrigação de realmente ter um encaminhamento A altura do que o cidadão de Belo Horizonte Espera com relação à Lagoa da Bambu Então agradeço a confiança e vamos trabalhar firmes aí Para esclarecer tudo que é necessário relativo à Lagoa da Bambu Obrigado Nós é que agradecemos vereador E temos certeza que o senhor vai continuar desenvolvendo um brilhante trabalho À frente dessa relatoria Como já mostrou na primeira CPI Agora nós vamos para a definição da data, horário e local das próximas reuniões Está aberta a discussão para a definição da data, horário e local Queria ouvir os vereadores, as sugestões O Braulio, a primeira, ela se reunia com qual periodicidade? Terças-feiras de manhã, 9h30 Então a gente só tem que organizar Porque como o mês de fevereiro a gente já tem um carnaval na segunda semana Eu acho que é fazer com que seja toda terça-feira na sequência Tá, você, vossa excelência entende necessário a gente já deixar agendada semanal Ou vossa excelência entende que nós deveríamos fixar quinzenal E na eventualidade, na necessidade, convocar extraordinárias Qual que é? Eu queria ouvir as opiniões, vossas excelências Olha, eu acho que a gente pode fazer quinzenal sim Deixando uma flexibilidade para agendamento extraordinário Afinal de contas, esse formato tem funcionado bem Inclusive com as CPIs ativas na casa Então eu não me oponho de a gente fazer no formato de dois encontros por mês Eu sugiro terça-feira, mas aí tem que só conferir a questão dos plenários A nossa eficiente assessoria já verificou que existe disponibilidade As terças no plenário houvesse o Arantes Então eu vou sugerir que a gente fixe Eu vou sugerir então que a gente fixe as reuniões quinzenais Nas primeiras e terceiras terças-feiras do mês E aí nós já teremos uma reunião no dia 6 de fevereiro Eu indago o vereador Braulara se é o bastante já para a apresentação do plano de trabalho Então, no dia 6 de fevereiro está agendada a última reunião também Para a apresentação de relator da CPI da população em situação de rua Então gostaria só que a gente já fizesse a proposta Que a primeira reunião agendada vai ser no dia 6 com 14, dia 20 de fevereiro Perfeito, seria a sugestão da vereadora Luiz também Também seria a minha sugestão porque nós temos que apresentar o relatório da CPI Na primeira semana de fevereiro Então a gente teria a nossa primeira reunião ordinária dessa sequência De 20 de fevereiro em diante, seguindo essa lógica que foi proposta Perfeito, mais algum vereador quer discutir essa questão? O horário de 9h30 a gente pode manter para abertura até 10 horas? Eu acho excelente Perfeito, então foi apresentada a proposta das reuniões da comissão As terças-feiras, quinzenalmente, sendo primeiras e terceiras terças-feiras do mês Às 9h30, no plenário Helvécio Arantes Iniciando com a primeira reunião no dia 20 de fevereiro Que é a terceira terça-feira do mês de fevereiro Em discussão essa proposta Em votação Como vota o vereador Henrique Braga? Pela aprovação Como vota a vereadora Luiz Gonçalves? Pela aprovação Como vota o vereador Braulo Lara? De acordo Como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo Como vota o vereador Jorge Santos? Vereador Jorge já desconectou Parece que... Mas nós temos coro para continuar, é tranquilo Eu também voto por essa proposta Então fica decidido Que as nossas reuniões da comissão parlamentar de inquérito Da Lagoa da Pampula Serão realizadas Às terças-feiras Às primeiras e terceiras terças-feiras do mês Às 9h30 da manhã No plenário Helvécio Arantes Mais algum vereador que quer fazer alguma consideração? Eu novamente agradeço a confiança de todos Desejo a todos Um excelente trabalho Que nós possamos Entregar para a cidade de Belo Horizonte Um trabalho como A cidade merece Em se tratando de Lagoa da Pampulha E nada mais Havendo a ser tratado Às 10h54 Eu declaro encerrados Os nossos trabalhos Eu agradeço também a nossa assessoria E desejo Um bom Natal Boas festas a todos Tchau 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 Tchau